A grande questão de quando falamos em uma China invadindo Taiwan, embora o muito mais provável é um isolamento da ilha, são os semicondutores. E a economia moderna simplesmente não pode existir sem um fluxo disso. E uma coisa que me impressiona é como as pessoas não têm ideia da amplitude da palavra economia. A maioria pensa em números, bolsas de valores ou coisas assim, digamos, abstratas, mas entenda, pela palavra economia, o seu modo de vida, o seu padrão de vida. Desde os objetos eletroeletrônicos que você usa no dia a dia, aos carros para se locomover, e até os equipamentos hospitalares quando você precisa fazer exames. Economia é tudo, é a base aritmética da nossa realidade. E no vídeo de hoje vamos ver um importante aspecto que silenciosa e gradualmente está moldando a geopolítica, possivelmente até mesmo condenando o futuro de Taiwan. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. A sua ajuda é absolutamente fundamental para que o canal Geopolítica Mundial continue existindo. Então, boca a boca, teclado a teclado, celular a celular, a sua ajuda é muito importante. O meu nome é Treon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Recentemente, a TSMC, empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan, inaugurou no Japão em parceria com a JASM, fabricante avançada de semicondutores no Japão. Na inauguração, o governo japonês anunciou já mais empréstimos visando uma segunda fase de ampliação na parceria e planejamentos até de uma terceira fase de investimentos. Ou seja, o Japão está jogando pesado no seu ambicioso plano de se tornar o substituto de Taiwan na produção de semicondutores. Oficialmente, isso não é uma substituição, mas seria uma ampliação da produção para fora de Taiwan para baratear o mercado e aumentar o abastecimento da cada vez maior demanda mundial. Mas, na prática, é não correr o risco de que se algo aconteça em Taiwan envolvendo uma guerra, a cadeia global seja atingida. Na verdade, os Estados Unidos deveriam já estar na frente nesse processo, porque a JASM só anunciou o seu projeto no final de 2021, mais de um ano depois que a TSMC tinha começado a construção do seu polo no estado do Arizona. Então, o Japão saiu do projeto para o término da construção da primeira fase em pouco mais de 20 meses, enquanto os Estados Unidos ainda estão na fase de obras. Isso não é pouca coisa, porque o potencial por trás da TSMC é algo que pode ter uma enorme influência na geopolítica. Os semicondutores são produzidos em matrizes, embutidos em waffers, ao longo de muitos meses, usando uma sequência chamada fluxo do processo. O fluxo do processo é composto por centenas de etapas de processos. Cada etapa envolve uma das principais funções dos semicondutores. Oxidação, deposição, fotolitografia, limpeza química, coisas que eu já expliquei aqui no canal em outro vídeo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. O link para você entender o passo a passo desse processo. Porque esse fluxo todo envolve até cerca de 500 ferramentas de alta tecnologia, para em seguida ir para uma sala limpa e esterilizada, onde não pode ser permitidas partículas de um certo tamanho. Atualmente se leva em média entre um ano e nove meses, a dois anos e três meses para terminar uma fábrica dessa configuração. Mas o objetivo da TSMC é diminuir isso ainda mais. Mas a questão é, por que o Japão se saiu tão melhor do que os Estados Unidos na criação do seu polo de semicondutores? E é difícil responder porque há acusações que vão desde um atraso proposital para que Taiwan mantenha sua relevância na geopolítica na Ásia, se mantendo como importante demais para ser abandonada pelos Estados Unidos, até a excessiva burocracia e dificuldades trabalhistas na contratação de pessoal em território americano. De qualquer forma, a empresa já anunciou a intenção de acrescentar mais 40 bilhões de dólares nas duas fases seguintes do seu polo no Arizona. E os Estados Unidos estão definitivamente obcecados com sua missão de não depender mais do exterior no abastecimento dos semicondutores. Obsessão que vem politicamente por parte do governo americano e economicamente por parte dos próprios acionistas da TSMC. Mas a vantagem japonesa pode ser também por motivos, digamos, mais mundanos, como o fato de ter a população com mão de obra mais qualificada do mundo, a distância geográfica entre Taiwan e o Japão, a cultura dos países, o que influencia, diga-se de passagem, muitos negócios, e o fato de já ter uma infraestrutura pré-existente para receber a TSMC. Hoje, a JASM executa um conjunto de processos bem menos sofisticados com tecnologias de 22 nanômetros, mas agora passará a fabricar a classe de 7 nanômetros. A fábrica do Arizona, por outro lado, anunciaram que iria começar com a fabricação de 5 nanômetros, porém isso foi atualizado e a tecnologia de 4 nanômetros foi estabelecida como inicial. Contudo, a previsão agora é de que a instalação comece a operar apenas só em 2027 e 2028. No Japão, a TSMC irá começar com 28 nanômetros para só então, sem um prazo determinado, focar em 16 nanômetros. Ao que tudo indica, a empresa quer evitar riscos, assumindo, ao invés disso, posições cautelosas antes de começar nesses polos com tecnologias mais avançadas do que aquelas que elas têm em Taiwan. Isso também é um fato que atrasou a inauguração no polo do Arizona, porque lá o objetivo era já iniciar com uma produção de 5 a 4 nanômetros. E essa produção de 4 nanômetros tem muito mais etapas de processo do que a de 28 nanômetros, e os níveis de tolerância são bem menos tolerantes. O ex-conselheiro-geral da TSMC disse em entrevista que a paranoia americana causou um foco incomum nas tecnologias de processo mais avançadas, em vez do que tecnologias tido como igualmente importantes. Havia, então, uma pressão por parte de Washington em construir seus processos mais avançados logo desde o início, sendo que esta pressão teria aumentado ainda mais por causa do problema das escassezes de chips entre 2021 e 2022. Outro fator favorável ao Japão é que, enquanto a TSMC do Arizona está sozinha, a Jasmine é uma joint venture, envolvendo outros parceiros de peso como a Sony, a Denso e a Toyota. Isso significa que mais do que apenas investidores, eles também são clientes, o que garante de antemão uma quantidade confortável de volume de demanda prévia. Isso é curioso, porque a TSMC normalmente não pratica esse tipo de negócios nem em Taiwan, e nem tentou colocar isso em prática nos Estados Unidos, apenas por enquanto no Japão. Embora não se sabe o porquê dessa escolha de joint venture no Japão, tudo indica que, considerando o perfil dessas empresas, isso envolveria interesses de Estado do próprio Japão. E repetirão isso no seu polo na Alemanha, que deve ser inaugurado só em 2027 em Dresden, lá em parceria com a Bosch, Infineon e NXP. O outro fator nesse contexto que merece uma atenção adicional é o fato do papel da parceria público-privada. Diferente do que os extremamente liberais anti-Estado pregam, este tipo de empreendimento é simplesmente longe da capacidade monetária de quase qualquer grupo privado, não só pelos valores, mas pela burocracia e política envolvida, bem como pela infraestrutura necessária para sustentar esses polos. E também diferente do que nacionalistas pensam, de que tudo deveria ser estatal, o Estado simplesmente não tem a organização, coordenação, agilidade, dinamismo e nem o acesso necessário para manter a competitividade nesta área que é tão fluida e corrida. A parceria do público-privado, PPP, é o que faz a diferença, porque a TSMC, bem como a Intel e a Samsung, não iniciaram uma construção nos Estados Unidos e no Japão sem subsídios financeiros e apoio estatal. São esperados subsídios na indústria de semicondutores. Todo mundo está fazendo isso, incluindo, obviamente, a China, que apesar de importantes avanços, ainda não está conseguindo manter o pé de igualdade na corrida, ficando para trás, por enquanto, justamente pela falta de ambiente propício para a iniciativa privada, o que seria fundamental para poder burlar as sanções americanas baseada no Chips Act. O Japão subsidiou a primeira construção com US$ 3,5 bilhões, cerca de 40% do valor da fábrica do custo total dela. O valor foi anunciado na metade de 2022, apenas dois meses após o início da construção. E diferente do BNDES no Brasil, o dinheiro do governo japonês e do americano vem com muitas condições. No caso americano, uma série de restrições devido à segurança nacional, bem como amplas proteções como barreiras de expansão e exportação para a China e para a Rússia. E no caso japonês, regras que incluíam um compromisso de 10 anos ou uma exigência de aumentar a produção em caso de escassez, salvaguardas para tecnologias essenciais e investimentos contínuos na fábrica que fica no Japão. Contudo, apesar da ampla vantagem que o Japão tem em três das quatro fases na construção de chips e semicondutores, a Jasmine vinha travada nos processos de inovação, o que afetava inclusive a cidade-sede de Kunamoto, que tinha uma emigração, ou seja, pessoas saindo da cidade, de até 40% dos alunos que concluíam o ensino médio, que buscam melhores empregos em outras cidades como Tóquio e Osaka. Mas a chegada da TSMC conseguiu oferecer salários muito competitivos e com isso construir a fábrica num prazo menor. Outro fator que eu mencionei brevemente, mas merece uma atenção maior, é o fator cultural. As diferenças culturais de trabalhadores de Taiwan com os japoneses é bem menor do que os relatados dos taiwaneses com os americanos. No TSMC Arizona, os trabalhadores americanos e estrangeiros passam por um programa de treinamento intenso em Taiwan que dura alguns meses, o que gera uma alta taxa de abandono do programa. A divergência cultural entre taiwaneses e americanos é tão grande que tem atrapalhado a evolução da construção da TSMC lá. Um exemplo foi que recentemente o presidente da TSMC, Mark Liu, fez um comentário improvisado na conferência de resultados trazendo uma equipe especializada de trabalhadores taiwaneses à fábrica para instalar o equipamento. Vários sindicatos trabalhistas do Arizona atacaram ele e a empresa e ainda pressionaram o governo a bloquear os vistos dos trabalhadores taiwaneses. Um líder sindical local publicou um artigo acusando a TSMC de tentar substituir os trabalhadores americanos por, entre aspas, taiwaneses mais baratos. E outro líder sindical ligado ao movimento DLME, ou seja, Black Lives Matter, acusou a TSMC de não contratar pessoas negras o suficiente aplicando medidas autoritárias como a seleção por, entre aspas, meritocracia sem comprometimento com o social. Isso pegou a empresa desprevenida que, devido à divergência cultural, não soube exatamente como lidar com esses problemas locais. O governo do Arizona então teve que intervir diretamente para manter o projeto e evitar maiores incidentes políticos, organizando um acordo entre a empresa e os sindicatos. Porém, essa adaptação atrasou ainda mais o planejamento de inauguração da fábrica. Outro aspecto vital que mostra por que o Japão provavelmente será a nova Taiwan dos semicondutores são os regulamentos. A cidade de Kaohsiung, em Taiwan, estava pressionando a TSMC para abrir outro polo na cidade. Porém, um dos problemas era lidar com o abastecimento de água para essas fábricas, que têm um consumo enorme de água. Para lidar com isso, o Departamento de Cernamento Básico da cidade criou uma força-tarefa para coordenar com a empresa o que precisava ser feito e, em apenas um dia, todos os processos, procedimentos administrativos já estavam resolvidos. Mas, nos Estados Unidos, de hoje, há uma série de regulamentos muito mais complicados, que tiram a sua competitividade quando se comparado aos países asiáticos, sobretudo quando se trata da emissão de gás carbônico e outros aspectos trabalhistas, fiscais ou ambientais. Aliás, essa foi uma das pautas eleitorais do primeiro mandato do ex-presidente Donald Trump. Adequar a empresa às licenças ambientais, como aquelas para poluentes, materiais descartados, amianto, transporte de resíduos, prevenção da poluição de águas pluviais e ainda exigências novas, como obrigatoriedade de diversidade racial, sexual, religiosa e etc., com as várias agências federais, estaduais e municipais, tem sido um problema para os grandes empreendimentos nos Estados Unidos. Não só para a TSMC, mas some isso com a escassez de materiais, escassez de mão de obra e as questões de transportes, e você vai ver como isso é problemático. É claro que nem todos esses regulamentos são inúteis, afinal, as matérias-primas necessárias para a fabricação dos semicondutores são frequentemente muito tóxicas e altamente perigosas. E como não são feitas nos Estados Unidos e sim, curiosamente, na China, precisam ser transportados com muito cuidado. Em geral, são vários os motivos que empurram a TSMC para o Japão ser, de fato, não uma ampliação da TSMC Taiwan, mas sim um substituto no longo prazo. Na melhor das hipóteses, um plano B em caso de conflito entre Taiwan e a China. Os impactos geoeconômicos e, por consequência, também geopolíticos, começam pela redefinição da cadeia de suprimentos, porque a entrada da TSMC no Japão vai mudar o funcionamento da cadeia de suprimentos de semicondutores, reduzindo a dependência que os Estados Unidos e a Ásia Oriental têm de Taiwan, que poderia facilmente ser colocada em isolamento ou, em extremo caso, bombardeada. Isso significa diversificação e traria maior estabilidade e resiliência ao setor. Afetaria até mesmo o comércio mundial de semicondutores e, por consequência, uma parte considerável da vinda moderna no planeta todo. Outro aspecto é a cooperação regional. A colaboração entre a TSMC, o Japão e outros países da região da Ásia Pacífico vão impulsionar a inovação e a competitividade global no setor de semicondutores. Mas o maior afetado será Taiwan, que ficará com menos poder de barganha para lidar com a China. Aliás, não terá praticamente nada, pois o que lhe resta é a produção dos semicondutores. Em tese, os Estados Unidos, mesmo sem esse fator tecnológico produtivo, ainda iriam defender Taiwan por causa de sua posição estratégica, servindo como uma espécie de punhal apontado para a barriga chinesa, uma ilha estrategicamente posicionada na frente do núcleo geopolítico chinês, o que limitaria qualquer ambição chinesa no Pacífico, ou pelo menos iria dificultar. Pois sem Taiwan, a China ficaria livre para pressionar os interesses norte-americanos por todo o Pacífico, seja na estratégica ilha de Guan, até mesmo no próprio comando naval americano que fica no Havaí. Mas é um risco confiar nisso. A pergunta então é se, nessa corrida da TSMC para fora de Taiwan, seria apenas um processo de diversificação e ampliação de mercado, ou é, na verdade, uma preparação para um evento maior e militar na ilha? Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ou de nos seguir nas outras redes do Instagram e Telegram, e considere a hipótese de virar membro. Não só você vai ter acesso antecipado de um mês aos vídeos do canal, como também acesso exclusivo aos conteúdos fechados para os membros, como os podcasts completos, as lives exclusivas e a interação direta no Telegram exclusivo dos membros. E ainda vai ajudar a manter vivo o projeto da geopolítica mundial. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.